O gramado do estádio municipal Ronaldo Junqueira, o Ronaldão, tem recebido muitas críticas de todos os times que vêm jogar em Poços. Da maneira como está, fica difícil praticar um bom futebol. Nesse ano, a situação se agravou ainda mais por causa da geada e também pela falta de chuva. Para tentar melhorar a situação, foi assinado um termo de cooperação entre a Secretaria Municipal de Esportes e o DEMAI, para que seja feito um poço artesiano no estádio e, com isso, ter mais água para irrigação do gramado, onde a Caldense e o Vulcão mandam seus jogos. O DEMAI atenderam um pedido aí da Secretaria Municipal de Esportes, através do nosso secretário Pelé, dessa boa parceria com a Caldense e já também uma solicitação dos vereadores e determinação do nosso prefeito. O prefeito nos pediu, o DEMAI, por ter experiência nisso, porque nós fazemos esses postos para atender escolas na zona rural, para atender os PSFs. Nós vamos fazer aqui um poço artesiano, portanto, nós vamos buscar água e, para evitar que, em qualquer época, falte água para poder deixar o campo em condições aí, atendendo também as exigências, não só da Federação Mineira, mas também da CBF. É mais um ganho aí para o estádio, para o futebol de postos, embora não é só isso que a gente precisa fazer, a gente sabe das outras melhorias, mas são coisas que a gente está caminhando a passos curtos, mas estamos caminhando. Então, o primeiro ponto agora é, o maior objetivo agora é o que é? Não faltar mais água no estádio. Então, a gente vai ter água para poder fazer as irrigações, para a gente tentar cuidar um pouco mais desse gramado, se Deus quiser, oferecer um gramado bom para o futebol. E eu tenho certeza que, para o Campeonato Mineiro, a gente vai oferecer um gramado muito bom, um gramado aí já que vai aguentar depois a próxima seca, porque a falta de água não vai ter mais.